Fazer um contato, ele nunca foi numa TV, ele nunca contou a sua vida, ele já ganhou um filme, inclusive, né? De 10 minutos, tá no YouTube, mas numa TV ele nunca compareceu. Hoje ele veio ao vivo, atendendo um gentil pedido aqui do apresentador, pra contar um pouco da sua vida, da sua opção de vida, que muita gente não entende. E aí muita gente discrimina, muita gente faz... Esse é o momento, essa é a hora do seu Antônio Zanello, conhecido Tony, contar tudo isso. Boa tarde, Antônio. Boa tarde, doutor Xerjo. É uma satisfação ter o senhor aqui ao vivo, no nosso programa. Primeiro, quando eu chamei, falei que o senhor é uma figuraça, é aquela figuraça com carinho, né? Porque as pessoas comentam muito a seu respeito na cidade de Rio Claro, quando o senhor passa com a sua bicicleta, mas ninguém sabe a sua vida, ninguém sabe a sua história. Por isso que eu falei que esse é um momento. Esse traje começou quando? A partir de quando? Eu sempre tive a vocação de um traje diferente. Eu sempre procurei ser diferente. Em outras palavras, primeiro agradecer, doutor Xerjo, pela oportunidade que você está me dando dessa entrevista. Eu sempre, saio do lugar comum das pessoas. Ver o que a pessoa usa e usar igual. Eu acho que a pessoa deve usar e preferir aquilo que ela realmente gostou. Não deixar ninguém decidir a cor que você deve usar, que eu devo usar, a roupa que eu devo usar. Cada pessoa é o seu arbítrio. Ela escolheu o que ela vai consumir, o que ela vai comer, o que ela vai usar, o que ela vai dirigir. As coisas que ela põe na vida dela, que realmente ele gosta. Não é porque aquela caixa decidiu a televisão. É porque é decisão sua você ter suas preferências. O senhor acha que a televisão dita normas para as pessoas? A televisão dita, ela bitola as pessoas. O ser humano, ele é programado, não é normas. Ele é programado. Literalmente programado. Até pela família. Família. Porque tem muita gente que fala, admira a minha tatuagem, fala, ah, mas eu não sei se eu vou usar, o que meu pai vai falar, o que meu avô vai falar, meu vizinho vai falar. Admira em mim. Mas não quer assumir. Por quê? Porque ele é bitolado na tradição já arcaica, superada, aquela tradição, o policiamento das pessoas, uma pessoa policiar a outra. E por aí afora. As pessoas, o livre-arbítrio é um dom que o próprio Deus já nos concedeu. Livre-arbítrio, claro, não de produzir o mal. O senhor prega muito a liberdade. O senhor tem quantos anos antes de mais nada? Quantos anos o senhor tem? Eu tenho 82 anos. Bem-vindos. 82 anos. Eu percebo, até tem um filme no YouTube, vou até pedir para a nossa técnica, enquanto eu converso com ele, põe umas imagens aqui do filme do seu Antônio Zanel. Então é o seguinte, o senhor prega naquele filme e prega na sua vida a liberdade do ser humano. Mas é o ideal do ser humano. Você vê em vários países, o povo morre para conseguir a liberdade, como na Líbia, por exemplo, pegaram em armas. No Brasil nós precisamos pegar em armas para a nossa liberdade. Nós já somos livres. Uma liberdade conquistada com sangue, suor e lágrimas. Porque quem viveu os anos de chumbo aqui no Brasil sabe perfeitamente o que aconteceu com aqueles que lutaram pela nossa liberdade. Bem, é esse ponto de vista, é que é esse tipo de coisa que talvez as pessoas não entendam, né, do seu, a sua opção de vida, né. Só para complementar, doutor. Nós vimos na China lá, estudantes enfrentando um tanque de guerra, não há muito tempo já, protestando contra a ditadura lá na China comunista. Todo mundo está pregando a liberdade, né. Exatamente. Lutando pela liberdade. Eu tenho uma curiosidade, o Jorge perguntava se as suas roupas, o senhor compra pronta ou o senhor manda fazer? Não, são feitas por crocheteiras. Crocheteiras. E todas as suas roupas são de crochê? A maioria absoluta, é. Crocheteira. E no frio, como é que o senhor faz? Não, aí eu consigo usar uma roupa, uma calça social, uma blusa, aí eu consigo usar. Ah, então o senhor usa também uma roupa normal. Mas deixa eu falar, tem no meu passado uma história do crochê. Minha mãe fazia muito crochê. Então tem ainda esse carinho na minha vida, do crochê na minha vida. Ela fazia até cortina de crochê. É bem interessante. Bom de imagem, nós já vimos algumas imagens aqui do senhor Antônio, né. O senhor Antônio, esse trágico, o senhor usa, já lhe criou muitos problemas. Discriminação, com certeza. Discriminação. Olha, uma vez o senhor chegou a ser detido por estar vestido assim. Já? Ah, várias vezes já fui detido. Ah, várias vezes? Não, uma, várias vezes. É. Por exemplo. Por quê? Porque eles acham que é atentado ao pudor, atentado ao pudor público. Tanto é que já teve uma apelação minha que chegou no Supremo em Brasília. Onde três desembargadores deram a absolvição absoluta para mim. Porque o atentado ao pudor não está no traje da pessoa. Está no ato que a pessoa comete. É o ato, é atentado ao pudor. Não é o traje. Porque o Código Penal brasileiro não diz o ONU como atentado ao pudor. Não está no Código Penal brasileiro. Não está. O ONU não é atentado ao pudor. O senhor tem uma personalidade bem forte, né? A gente percebe que sempre foi assim. Sempre foi. Sempre. Sempre foi porque o cidadão tem que falar. Ele tem que falar o que deve ser falado quando ele fala a verdade. A verdade não tem que tremer quando se fala a verdade. O maior poder da palavra da pessoa está quando ela fala a verdade. O senhor nunca quis casar, João Dono? Não, porque eu reconheço que a minha coisa é polêmica. Mas eu não sou contra o casamento, não sou contra os filhos em absoluto. Mas como o meu tipo de vida é polêmico, eu já evitei de me casar. Mas eu aprovo o casamento. Não sou contra o casamento de forma nenhuma. Existe uma curiosidade que o senhor estava conversando comigo antes da gente entrar no ar. O senhor falou para mim que o senhor não sabe o que é estresse na vida. Não, não sou. Não sou. Eu preencho bem meu tempo. Eu acho que a saúde, um dos problemas para nós termos saúde e ser feliz é ter amor à vida. Não é só alimentação, não é só liberdade. É ter amor à vida. A vida ama quem ama a vida. Essa que é a verdade. Então, mas se o senhor nunca fica estressado, o senhor nunca fica nervoso? Não, não. Às vezes a gente é levado a ficar nervoso, doutor Sérgio. É levado. Eu não fico nervoso. Eu sou levado a ficar nervoso para alguma pessoa. Eu sou um ser humano, eu não sou santo. Sim. E a verdade que... A senhora me contou uma história até recente num supermercado. Parece que o senhor foi entrar no supermercado. Claro, claro, claro. E impediram o senhor de entrar no supermercado porque o senhor estava vestido assim. Foi, foi. E aí o que o senhor fez? Eu apelei para a polícia, a polícia compareceu no supermercado. O senhor chamou a polícia? É, eu chamei. O policial falou, eu não posso te pôr lá dentro. Mas se você estiver lá dentro, eu não vou te tirar também. E terminou aí. Aí eu pedi o boletim de ocorrência para processar o dito cujo por discriminação. Mas eu não consegui nenhuma testemunha a meu favor. Pessoas se revoltaram de ver o constrangimento que eu sofria na hora lá. Se revoltaram. Mas ninguém quis servir de testemunha para mim. E eu peguei o boletim de ocorrência, mas não consegui nenhuma testemunha. E, por exemplo, na sua vida, não sei quantos anos, parece que depois que o senhor se aposentou, que o senhor teve opção na naranja. Até então, o senhor usava roupas normais. Por causa da discriminação, eu não podia fazer tatuagem. Mas mesmo assim, de domingo, quando eu trabalhava, eu conseguia andar à vontade. Mas com muito cuidado. Porque a discriminação no serviço, nas empresas, ainda, aquele tempo, no meu tempo que eu trabalhava, era pior do que hoje. E não discriminação pela direção da empresa, não. Pelo próprio engenheiro, pelos próprios encarregados na sessão. Ah, já sofria? É, com certeza. Com certeza. E no meio de tantas discriminações, eu sei que o senhor deve ter muitas histórias, inclusive. O senhor lembra alguma em especial, aquela que o senhor considera mais grave? Tipo, puta, aquela foi que eu bati o pé, etc. Teve alguma, sim? Teve, teve. Por exemplo? Na Caixa Econômica Estadual. Eu fui posto fora da empresa pelos seguranças. E é claro que eu fui, voltei lá com o meu advogado, o Dr. Dino Quinelato, e fui um diretor falar com o diretor. O diretor desconheceu o fato. E o que acontecia? Acontecia com um gerente da Caixa Econômica aposentado, um velho esclerosado que estava lá, que continuava indo lá, não sei por quê, porque na casa dele acho que não tinha lugar para ele. Ele continuava indo lá e deu ordem para os seguranças me retirarem fora da Caixa Econômica. Por causa da vestimenta? É, por causa da vestimenta. E é claro que o diretor, o diretor é verdadeiro, ele nem sabia do fato. Isso revela aquilo que tem nos estabelecimentos, Caixa Econômica Federal, Estado Branco do Brasil, o corporativismo, o feudalismo que passa de pai para filho lá dentro. Porque esse senhor aposentado que foi gerente lá, continuava indo lá como se ele fosse dono da Caixa Econômica Estadual. E como que, bom, eu vou até complementar, sim, eu concordo em parte, porque o senhor falou no início, que a nossa vida é um pouco de tara de normas. Será que não há as normas que vêm lá de trás que a gente tem que cumprir? Porque às vezes, infelizmente, tem que cumprir normas. A norma é bitolamento, a norma é policiamento. A norma tem que ser contra quem está do lado do mal, realmente. Contra quem faz o mal. Não o cidadão que tem suas liberdades, seus costumes diferentes. Não é porque a pessoa é diferente que ela tem que ser processada, apresentada por dor. Não, tem que haver o crime de atentado ao pudor, o ato, que é o ato. O atentado ao pudor constava lá, no Supremo em Brasília, por três desembargadores. O ato não é a roupa da pessoa. Muito bem, esse é um ponto de vista aqui do senhor Antônio Zanella. Não, não é meu ponto de vista. É o que os desembargadores declararam em Brasília. Não, sim, sim. Eu não quis dizer isso, lógico. Não, não, lógico que eu respeito. Pois não, Jorge. Jorge, parece que quer fazer uma pergunta. Não, diga-se de passagem, não, é um complemento. Ah, sim. Não vamos esquecer que a moça, no Rio de Janeiro, ela ganhou uma fortuna. Porque ela foi de mini saia e o colégio inteiro puseram ela para fora. Ela foi um diabo e ela ganhou. Ah, sim, sim. E agora, agora, recente, está havendo um outro problema de uma outra moça com um short. É. Ela também tem que estar com um problema e ela também ganhou toda a justiça. E eu garanto para você que ela também vai ganhar. Sim, na verdade, eu também entendo que a roupa não faz a pessoa, absolutamente. É uma coisa muito lógica. É, porque tem gente tão bem vestida que não vale nada. Não, não é aí, meu amigo. O hábito não faz o monge. Aliás, vem um pouquinho de encontro que eu falei no início desse programa. É tão bem vestido e não vale nada. Exatamente. Mas eu vou continuar conversando com o senhor Antônio. Nós vamos sair para um intervalinho rapidinho. A gente está ao vivo nesse um minutinho, um minutinho e meio. Você aproveita, liga para a gente ou manda seu e-mail. Pode fazer a sua pergunta aqui. Eu sei que você tem curiosidade da vida do senhor Antônio Zanello. E na sequência a gente volta para saber mais um pouquinho da vida dele. É, já já. Estamos de volta pela programação regional da sua TV Cultura. Estamos ao vivo, conversando aqui com o senhor Antônio Zanello, o conhecido Tony. O telefone já está fervendo, muita gente perguntando. Curiosidade, né? Mas a gente está falando para 50 cidades. E por isso que eu falei que era uma grande oportunidade se quebrar tabus. Porque as pessoas têm tabu em relação a uma pessoa que tem a sua opção de vida e que é contra tudo. e que as pessoas querem impor para a gente. Eu, particularmente, vou dizer. Eu também sou um pouco contra as coisas que nos impõem na minha vida. É que, infelizmente, no dia a dia, eu talvez não tenha a coragem que esse homem aqui do meu lado tem. Mas eu não discordo dele, não. Eu também. Muita coisa entra na minha goela abaixo. Na sua também, né, Jorge? Opa! E a gente faz o quê? A gente acaba aceitando. Mas, enquanto eu estava no intervalo, chegou uma pergunta aqui muito interessante da Regina. E ela está perguntando para o Sr. Antônio o seguinte. O senhor já entrou no fórum vestido dessa forma? Não. Não, porque é um lugar de respeito, um lugar de leis. Não só no fórum, como não vou num velório assim, não vou num culto religioso assim, não vou em outros lugares assim. Porque eu acho que lá a gente deve ir, sim, com um traje decente, até com um paletó no fórum. Eu concordo com isso perfeitamente. Isso é interessante. Eu não quero mudar costumes. Não é essa a minha intenção. Eu fiz essa pergunta porque era uma coisa que vinha na sequência. Mas, em todo lugar, você vai... Então, o senhor respeita. Quer dizer, então é uma pessoa que acaba respeitando cada local, né? Mais ou menos assim, não é, Santônio? Não tem dúvida. Um culto religioso, por exemplo, e no fórum, que é um lugar de leis, né? Então, tem mais uma pergunta interessante aqui. Eu ia perguntar, o que é esse número 17? É o número do meu partido, Partido Social Liberal, onde eu sou pré-candidato a vereador. Ah, então, deixa eu fazer um parênteses só, Santônio. É que chegou uma pergunta aqui do Lúcio, da Cidade Jardim, perguntando se o senhor era candidato a vereador. Então, por isso que eu, como eu imaginei, eu vi o número. Então, o senhor já é pré-candidato a vereador? É pré-candidato. E o senhor acha que na Câmara Municipal, caso o senhor seja eleito, o senhor vai poder entrar, sim? Não, com certeza. Não. Lá eu vou ser o vereador dos meus eleitores. E eu vou ser vereador lá. Aqui eu sou, Tony. Lá eu vou ser o vereador Antônio Zanello. E vou representar os eleitores que votarem em mim. Eu vou ser o advogado daqueles que votarem em mim. E vou aproveitar a ocasião para fazer um apelo para o eleitor reclarense. Para votar conscientemente. Para votar... Não vote a troco de uma porcaria de um ovo de Páscoa. Não vote a troco de uma porcaria de um panetone. Não vote a troco de uma porcaria de uma cesta básica. Digo porcaria por quê? Porque a cesta básica é tudo de produtos de segunda categoria. O trabalhador brasileiro tem que ganhar o suficiente para entrar no supermercado e reencher o carrinho dele com os produtos que ele escolher no supermercado. Vote pela cidadania. Vote pela inclusão social na sua vila. Por escola na sua vila. Por postos de saúde na sua vila. Por creche na sua vila. O senhor fez um belo discurso aqui. Discurso. Não, não, não. Estou brincando. Vote pela nossa cidade azul, linda, que merece o voto consciente. Não coloque raposa para tomar conta do galinheiro. Muito bem. O senhor está deixando a sequência aqui. Espera aí. Estamos querendo interromper, mas já interrompendo. Aproveitando até um ganchinho. O que o senhor acha dos políticos? De modo geral. Corrupção 90%. Das cidades até em Brasília. Isso que nós vemos na televisão. Cai um ministro e logo em seguida a imprensa não terminou de anunciar aquele e cai outro. Porque são ministros impostos pelos partidos lá. E a Dilma está lutando para mudar as coisas e não consegue porque a cambada dos deputados não aprova. E ela conseguiu colocar um ministro lá agora que é o filho do Brizola. Dela mesmo, verdadeiro. Então, o povo brasileiro tem a ferramenta para mudar isso agora que é o voto livre. O voto aqui no Brasil que foi conseguido com sangue, suor e lágrimas. Que quem viveu os anos de chumbo sabe do que eu estou falando. Então, eu conclamo ao povo de Rio Claro a votar em quem tem ficha limpa e outra coisa. O que o camarada apresenta quando vai em uma empresa trabalhar? Curículo. Curículo de capacidade administrativa. Que é o doutor João Walter. O meu candidato a prefeito no meu partido PSDB e Partido Social Liberal. O senhor Antônio, vamos deixar a política um pouquinho agora de lado. Vamos falar de tatuagens. Deixa eu mostrar aqui para a nossa câmera. Uma foto aqui, né? Isso. Do... Deixa eu ver. Uma foto de uma das personalidades mais conhecidas da cidade de Rio Claro, Antônio Zanello. Sempre gostou de tatuagem? Não, sempre gostei. Mas só que eu não a uso já. Eu uso há pouco tempo por causa da discriminação. É, porque tatuagem é outra coisa a discriminar. Posso pedir o close? Com certeza. Pedir o zoom. O zoom, por favor. Isso. Ele está puxando... É que está escondendo o seu rosto. Não, não tenha dúvida. Eu vou pedir aqui para ele... Eles vão dar um closezinho aqui na minha câmera aqui, ó. O que eu queria dizer para o senhor é o seguinte. As pessoas acham, às vezes, estranho uma pessoa que tenha mais idade usar tatuagem. O senhor também acha? Eu acho que não tem idade para regular os gostos da pessoa, traje, nada. Isso é a sociedade que resolveu. Que uma pessoa idosa tem que usar uma roupa escura, tem que se cobrir. A pessoa, ela deve usar aquilo que ela gosta em qualquer época. Quem é que decidiu que o homem não pode usar a cor da rosa, por exemplo? Quem é que decidiu o que é capona, o que não é? Eu decido o que eu gosto e ponto final. Não é verdade isso? Você sabe que tem um telespectador, muito obrigado pela audiência, a Regina, ela está dizendo assim, senhor Antônio, continue mesmo andando assim e sendo quem é você mesmo. Ela te apoia aqui. Agradeço, Regina. A telespectadora. Agradeço a sua força, viu? Eu tenho uma outra pergunta da Andresa aqui também, mulherada, está ligando aqui na TV, curiosa para saber do senhor Antônio e o que a gente quer realmente é quebrar tabus, né? A Andresa está perguntando assim, vou fazer a pergunta dela, pergunte se o senhor é homossexual. Não, eu propriamente homossexual não sou. Não tenho nada contra homossexual. Eu não uso peruca, não coloquei silicone, eu não faço as unhas, eu não faço maquiagem. Isso aqui é apenas um peitiche. Se ela entende o que é feitiche, ela sabe. Não tem nada que, não é palavrão, não é coisa feia, não. O feitiche é uma coisa que a gente gosta. O feitiche tem a ver com o cérebro da pessoa. Não é feitiço. Feitiço tem a ver, porque trabalha no cérebro da pessoa. Eu me sinto bem usando essa roupa. Eu gosto dessa roupa. Eu gosto de ser diferente. Aquele Maria vai com as outras, não está comigo. Não estou com, a Maria vai com as outras. A moda é essa, a moda é aquela. E quem decide, geralmente é um homossexual. E vocês já sabem disso. Então, eu acho que a pessoa tem que gostar daquilo que realmente ela gosta. Da cor que ela gosta. Do tipo de roupa que ela gosta. Não deve se submeter à ditadura. O cineasta Rio Clarence, inclusive, João Paulo Miranda, aliás, grande abraço para ele, um talento, fez um filme com o senhor de 10, 12 minutos, que eu tive a oportunidade de ver no YouTube, e já tinha 9 mil acessos. Quer dizer, sinal que no YouTube o senhor já acabou fazendo um grande sucesso, por causa do seu estilo de vida. Como é que surgiu a ideia daquele filme? Ele veio convidar o senhor para fazer o filme? Como é que surgiu? É, ele convidou. Através de um colega meu também, que me convidou para participar. Aquilo lá foi gravado mais de duas horas. Ele, como cineasta, ele tirou o que ele achava bom por no filme. Porque a cena, o áudio não é da cena. Porque a cena foi filmada no Lago Azul, e o vento prejudicou muito, muito, o áudio. Uma outra curiosidade. Você nunca teve depressão na vida? Não, realmente, para ser... Não, não tenho depressão. Não tenho depressão? Dá receita para mim aqui. Laboterapia, por exemplo. Eu trabalho, eu gosto de trabalhar. Na minha profissão, eu não estou trabalhando. É terapia. Eu gosto de ouvir uma boa música. Eu gosto de pegar trilha, eu gosto de ciclismo, eu gosto de outros esportes também. Eu gosto de uma boa leitura, uma leitura de romance. Então, eu não tenho tempo de ficar... O meu tempo, para ficar sem nada. Eu gosto de ler jornal. Eu leio diário, inteirinho. Então, eu acho que a... Isso que é... A depressão, ela pode ser combatida assim. Não é com remédio, não. O senhor estudou até que ano, senhor Antônio? Eu tenho... Apenas naquele tempo, é difícil. Eu tenho a escola Senai, completo, né? Segundo grau. Curso profissionalizante. É, que é o segundo grau completo. É, que o senhor não tem curso superior. Mas eu posso dizer que o senhor é uma pessoa muito inteligente. É muito preparada, uma pessoa... Eu, numa conversa, antes da gente entrar no ar aqui, muito conhecimento gerais. Isso é uma coisa importante. Isso é de quem tem a vivência, né, senhor Antônio? Eu sempre digo, porque tudo que o senhor faz, eu já percebi. O senhor não aceita a pressão da vida de nada, né? Não, mas o ser humano é livre, doutor Sérgio. Ele é livre. O ser humano... O que o ser humano mais preza na vida é a liberdade. Bom, eu tenho mais as últimas perguntas. Nós estamos quase encerrando aqui o nosso bloco. A Silvia está perguntando, mas eu já fiz essa pergunta para ele, se no frio ele continua usando essa roupa, ele já respondeu. Diz que no frio ele usa uma roupa normal. Claro. Porque o senhor não é diferente de ninguém. Senão vai virar picolé, né? É. E a Fátima, da cidade de Arara, está parabenizando o senhor pelo que o senhor é e pelo que o senhor fala sobre os políticos. Fátima, muito obrigado, viu, da sua intercessão aqui. E eu conto com o seu apoio a Inhararas, muito embora ali não votem aqui em Rio Claro, né? Mas eu agradeço a sua participação no meu programa, viu? Olha, com toda a sua personalidade forte, eu quero agradecer. Foi um prazer imenso conhecer o seu lar. Eu mesmo, particularmente, eu ouvi o senhor passar na rua de fisicleta e tinha curiosidade para saber como a senhora era no dia a dia, o que o senhor pensava. Obrigado. Para mim foi uma coisa, eu posso, eu entrevisto tanta gente na minha vida, são 15 anos fazendo televisão, sou uma pessoa muito inteligente, tem ideias próprias, personalidade forte, isso já percebi desde o início, mas até os próprios telespectadores, quando dizem para o senhor que apoia o seu jeito de ser, que estão nos vendo, são 50 cidades, sinal que o senhor não está errado, é a sua opção, é a sua forma de ser. Obrigado pela presença. Aqui dá mais uma palavra, doutor. Pois não, pois não. Mais umas últimas palavras. Eu queria deixar claro aqui o apelo para o povo de Rio Claro votar com consciência e que aqui em Rio Claro, o nosso partido tem pouco apoio da imprensa e da mídia. A única imprensa que nós temos apoio aqui é o diário de Rio Claro, não por ser meu irmão, mas por ser verdade, que é o diário que está contra aquele estado de coisas que tem na prefeitura de Rio Claro até hoje. A todos, o meu muito obrigado pela audiência e até as eleições em outubro. Muito bem, senhor Antônio. Eu conversei aqui com o senhor Antônio Zanella, figuraça aqui da cidade de Rio Claro, que muita gente conheceu no íntimo. Ele fez um verdadeiro striptease intelectual. As pessoas falam que ele fez um striptease intelectual. passou o seu ponto de vista, passou tudo. Mais uma vez, muito obrigado. E nós vamos voltar daqui um minutinho, agora com mais grandes atrações, especialmente para você. Eu volto já...